Mais um Elas Falam Tudo no ar e hoje vamos receber um convidado fora de série. Ele que é publicitário, escritor, autor do livro Não Pare, fundador do grupo Gospel e também empreendedor com mais de 6 mil eventos realizados. Seja bem-vindo, Eduardo Custódio. Fala pessoal, fala pessoal, alegria, alegria. Estou muito feliz de estar aqui com a Elayna Azevedo hoje, nesse programa maravilhoso. Elas Falam Tudo e pode falar tudo que eu estou à disposição. Sinta-se à vontade, Eduardo. É uma honra tê-lo conosco e para começar, você poderia nos contar um pouco sobre como foi a sua infância na cidade natal e como essas primeiras experiências moldaram quem você é hoje. Ih, rapaz, quero agradecer a Deus pela vida do povo de Nova Iguaçu, uhul Nova Iguaçu. Nasci na Baixada Fluminense no dia 8 do 2 de 1975, carnaval. Nasci num dia de carnaval e o bloco do meu pediatra estava passando a porta do hospital. Ele invadiu para me ver e minha mãe fez todo mundo lavar a mão e o braço para poder me carregar no cola. Então eu nasci num dia de festa, por isso que eu sou muito festeiro, gosto de muita alegria, sou muito alegre, brincalhão, amo música. Tudo começou no dia do meu nascimento, no hospital de Iguaçu, em Nova Iguaçu. Uhul Nova Iguaçu. O que despertou o seu interesse inicial pela música e pela publicidade, Eduardo? Então, a minha família, Elayne, é uma família muito musical. Meu tio era um grande produtor no Nova Iguaçu, trabalhava com o Fábio Júnior, Roberto Carlos, Jaime Bittencourt. Era locutor da Rádio Solimões, Rádio Mundial. Ele começava assim, oi, sucesso! Então hoje eu faço, ê, Eduardo Custói. Então vem de lá, do meu tio, Jaime Bittencourt. Minha mãe fazia grandes desfiles na Rio Sampa, na Baixada, nas grandes casas da Baixada Fluminense. Minha mãe trabalha com moda há muitos anos. Então a minha família, toda a comunicação. Minha tia gosta de seresta, canta muito, a tia Liana, o Losada, seresteira. Então a minha família, eu fui criado, eu sou muito novo, oito anos de idade, mas eu estava sempre do lado da galera de cabeça branca. O meio musical. Porque eu adorava, seresta, beçame, beçame muito. E você tem esse vozeirão que marca, marcante. E tinha aquela música, ai, que saudade da professorinha. Então eu lembro disso tudo pequenininho. Então eu trouxe pra mim isso, essa alegria, essa musicalidade, entendeu? Qual foi a sua inspiração, então, por trás da criação do Grupo A Show? Tudo começou no dia 18 de abril de 1995. Eu tinha quebrado o pescoço num acidente. E dentro do hospital, eu estava entre a vida e a morte, estava no CTI. E quando eu saí do CTI, depois de quase 30 dias, eu fui para o quarto. Nesse quarto, eu fiz um propósito com o Papai do Céu. Você pode me perguntar isso lá na frente, mas tudo começou aí. Então, os primeiros anos do Grupo A Show, quais foram os maiores desafios que você enfrentou e como conseguiu superá-los? Um desafio, porque eu comecei trabalhando com palito na boca. Porque eu não mexia nada do pescoço para baixo. O Grupo A Show começou em 1995, eu estava paralítico, tetraplégico. Antes de começar o Grupo A Show, lá atrás, eu fazia eventos para a mocidade. Com 10 anos de idade, eu já alugava o meu condomínio em Nova Iguaçu, montava uma banda de meninos e cobrava a entrada com direito a dois churrasquinhos e um Guaraná. Eu comecei com 10 anos. Na verdade, eu comecei a empreender. Com 8, eu vendia fogos de artifício, porque eu não queria ficar de bobeira em casa. Meu pai é comerciante, minha família é comerciante. Meu avô é fundador da Fubá de Milho Granfino. Então, eu tinha isso na família, essa coisa do empreendedorismo. Então, com 8 anos, eu comecei a vender fogos. Com 10, eu comecei a fazer shows. E estou até hoje fazendo eventos, mais de 30 anos. Você acredita que a sua formação acadêmica influenciou no sucesso do Grupo A Show? Então, é o contrário. Eu fui fazer publicidade, comunicação, rádio, NBA, etc, 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 para poder usar dentro do Grupo A Show. Dentro do projeto. Então, eu já trabalhava com a música desde criança. Eu falei que, gente, eu tenho que ficar melhor no que eu já faço, né? No comércio, na parte de business, na parte de publicidade, marketing, propaganda. Então, eu fui para a faculdade para poder ampliar aquilo que eu já tinha no meu coração. E aí, expandiu. Aí, foi em 1995 que eu comecei trabalhando na cadeira de roda dentro da minha garagem aqui no Santa Mônica, onde eu morava. E nunca mais parei. E eu comecei só mexendo os olhos e a boca. Então, eu teclava com a boca. Por isso que eu lancei o livro. Não tem para mim a palavra impossível, está difícil, eu não consigo. Eu acredito em algo muito maior, né? Eu acredito num Deus que me deu uma nova chance, me fez um novo recomeço na minha vida. Então, eu sou um guerreiro. Sinto dores até hoje, tenho limitações. Mas eu tenho uma alegria, um amor, uma fé tão grande dentro de mim, Elane, que eu não paro, sabe? Eu não paro. E não é à toa que o meu livro chama-se o meu livro, ó... Não pare. Não pare, don't stop. E eu quero aproveitar, logo no início aqui, e te dar, ó, de coração. Obrigada. A minha irmã que Deus está me dando, Elane Azevedo. Obrigada. Esse livro que você não pare também. A gente não está se conhecendo à toa, não. Tem muita coisa que Deus vai fazer. E o meu papel é que ele levantar você, todos os dias. Obrigada. Conte comigo, esse corpinho aqui é... Que até emocionada. Esse corpinho aqui é todo de Jesus, pode usar. Quais mentores ou influências foram cruciais em sua jornada, na publicidade e na música? Então, na música, primeiro foi meu tio Jair Bittencourt, que era um grande produtor de eventos, fazia com grandes nomes, eu ficava lá, pequenininho, assistindo ele, trabalhando com o Fábio Júnior, Roberto Carles, Mar Santos, né? Aquela galera, né? Os The Fevers e muitos outros. Então eu ficava, caramba, eu quero ser igual meu tio. E eu ficava prestando atenção. Isso na década, no início da década de 90, 80 pra 90. Na década de 90, eu fui morar em Aracaju e conheci um empresário chamado Fabiano Oliveira, que é o cara que fez a primeira micareta no Brasil. E eu quero mandar um beijo pra toda a cidade de Aracaju, grandes amigos que eu tenho lá. Desde o cara que varre a rua até o governador são meus amigos. Eu fiquei lá durante cinco anos e lá eu comecei a alugar os circos do Nordeste. Isso com 14 pra 15 anos, que eu saí de Nova Iguaçu e fui morar em Aracaju, que aqui na década de 90 era muito perigoso, muito sequestro. Meu pai é comerciante, minha família é do comércio. Então a gente decidiu ir pra Aracaju. Lá eu estudava pela manhã, meu pai abriu uma loja de surfwear pra gente não ficar de bobeira à tarde. E no final de semana eu tinha que procurar alguma coisa. Falei, pai, eu quero fazer os eventos que eu fazia lá quando eu era criança em Nova Iguaçu. E fui atrás. O primeiro lugar que eu vi foi um circo, chamado Circo M. Lindo circo, aquelas bandeiras com elefante, girafa e tudo. Eu cheguei lá pro dono, mas qual o nome do dono? Eu tinha 14 anos. Qual o nome do dono do circo é? Ah, fala aqui o Eduardo Custódio. Eu quero falar com ele, Eduardo Carioca. O pessoal me chamava de Carioca. Aí veio o cara. O que você quer, menino? 14 pra 15 anos, né? Falei, cara, eu quero alugar teu circo. Eu quero fazer eventos pra uma cidade aqui dessa cidade. Você me aluga? Mas tem que tirar o elefante, o leão e tudo mais. E ele não levou fé. Aluguei o circo dele. Meu pai me emancipou com 15 anos. Meu primeiro evento foi o Projeto Rock Pauleira. Eu coloquei mil jovens dentro do circo e nunca mais parei. Isso em 1995. Aí veio em 95, 96, 97. Aí eu voltei. Depois de cinco anos no Nordeste, voltei pro Rio. E nessa volta minha, que aconteceu o meu acidente. Durante cinco anos eu fiquei fazendo eventos no Nordeste. Eu fiquei, minto, de 90 a 95 no Nordeste. Quando eu voltei do Nordeste, eu falei, pai, eu quero fazer os eventos que eu fazia lá no Nordeste. Aí tu já tava com 20 anos. Morava aqui na Barra, já tava com 20 anos. Fiquei cinco lá, né? Vim pra cá. Fui com 15 pra lá, né? 14 pra 15 e voltei com 20 pra cá. E aí, o que aconteceu? Eu sou muito assim de fazer. Eu não consigo ficar parado. Eu sou muito ligado nessas coisas. Eu adoro pessoas, eu adoro gente, sabe? Eu gosto de fazer amizade com todo mundo, a produção, né? É meu jeito, né? Sou muito falante, né? E as pessoas acham, Eduardo, eu é 24 horas alegre. Eu não sou 24 horas alegre, eu sou 48 horas alegre, entendeu? Eu sou 360 graus alegre. Então, assim... E aí eu comecei a fazer. Eu falei, pai, eu preciso fazer o que eu fazia no Nordeste aqui no Rio. Então eu vou pegar um ônibus e vou em destino ao interior onde a minha família tem fazenda. Porque lá tem circo, tem teatro, tem não sei o quê. Vai ser mais fácil, porque a barra tá muito cara as coisas. Eu morava no Santa Mônica, já era caro morar no Santa Mônica. Eu morava na Santa Mônica Residência, na década de 90, né? E tudo aqui era muito caro. E eu falei, eu vou pro interior do Rio. Vou começar por lá. Vou começar pequeno. Minha mãe falou, não vai porque tá chovendo. Dia 18 de abril de 1995. Nunca mais esqueço dessa data. Minha mãe falou pra eu não ir. Meu pai falou pra eu desistir porque tava chovendo. Cheguei na rodoviária e tinha um pastor pregando em cima da caixa, falando pra mim, honrar pai e mãe que meus dias na terra seriam prolongados. Deus falando comigo, usando todo mundo. E eu, temoso, eu entrei no ônibus e fui. No meio dessa viagem do Rio pra Itapiruna, eu sofri um acidente. E o ônibus que eu estava bateu de frente com uma carreta de leite e eu quebrei o pescoço em duas partes e fiquei tetraplégico. Fiquei preso nas ferrais durante três horas e meia. E ali começou a minha história com Deus, com o Papai do Céu. E fui resgatado. Meu pai foi me resgatar com a UTI imóvel. Tem muita história, não posso contar tudo aqui que não vai dar tempo, mas no meu livro não para e tem a história toda de oito anos até o dia de hoje. Fui resgatado, fui levado pro hospital da família Itapiruna. Lá foi visto que eu tinha secção de medula, que eu tinha perdido todos os movimentos do pescoço pra baixo. Só que eu tive a felicidade de chegar numa cidade que o povo tem muita fé. Eu tive mais de mil visitas na cidade. E ninguém foi falar da igreja católica, da evangélica, da macumba. Não, foram falar que se eu tivesse fé em Deus, um dia eu voltaria a andar. E eu me apaixonei por aquele povo. Eu recebi mil visitas ou mais e ninguém me conhecia. Souberam de um rapaz de 20 anos, bonito, falavam que eu era bonito. Bonito, muito grande, que as pernas ficavam por lá de fora da cama. Da cama do hospital. Tiveram que adaptar a cama. E todo mundo ficou comentando. O que aconteceu? As pessoas iam falar de amor pra mim. Não desistir. E eu com ferro, né? Tinha uma atração na cabeça com 12 quilos puxando pra trás na parede pra poder alongar minha coluna. Pra poder depois operar. Eu todo machucado e tava escrito no meu quarto. Proibida visita, estágio crítico. E o povo, de muita fé, invadia o hospital e lá dava um jeitinho e ia lá cantar, louvar comigo, falar do amor de Deus. E eu me apaixonei. O pessoal botava o Aquiman em mim, com a música da Aline Barros, Marquinhos Gomes. Que legal. E um médico lá olhava pra mim no CTI e falava, cara, não posso fazer nada por esse rapaz, que ele só mexe os olhos. O que eu vou falar pra ele? Quero mandar um beijo. O doutor Luciano Neves, um dos maiores médicos do Brasil, doutor Edivan, foram meus anjos da guarda no hospital. E ele chegou pra mim no hospital e ele falou assim, posso cantar pra você? Eu lá tetraplégio, só mexendo os olhos, entubado. Eu mexi assim, o olho, ele começou a cantar. Pra que temer se Cristo está contigo, se ele é teu amigo? Então ele foi enchendo meu coração com músicas. Eu me apaixonei e comecei a ter uma fé dentro de mim, que eu tava ali só olhando pro teto. E aí foi, 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 foi. Hoje eu tô aqui com a Aline. Tem muita história. Quanto tempo, Eduardo, que você ficou no hospital? Eu fiquei um ano deitado, só mexendo os olhos, assim, numa cama. E cinco anos na cadeira de roda, também, na luta. Foram doze anos pra voltar e ficar de pé de mulher. E antes de acontecer isso com você, você tinha ligação forte, assim, com Deus? Eu, desde pequenininho, minha mãe com três anos, dona Jais, um beijo, mãe, te amo. Meu pai é Eduardo. É, dona Jais, falou assim, vamos pra igreja. A loja da minha mãe, Nova Iguaçu, era de frente à igreja São Jorge. Então, quando a gente era pequenininho, ela fazia a gente ir lá na igreja, ajoelhar e falar com o Papai do Céu, com três anos de idade. Então, eu sempre fui apaixonado por o Papai do Céu. É, e aí eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, ajudei o pai da reza missa, pegava um dinheirinho, às vezes, da sacola pra comprar um sorvete com os amigos. A gente já aprontou lá na igreja, sabe? O pai da Alexandra. Então, desde pequenininho, né, tem uma passagem que eu gosto muito da Bíblia católica e evangélica, que diz o seguinte, ensina teu filho o caminho que deve andar quando pequeno e quando crescer com o nome dele? Ele vai seguir, a Brenda. A Brenda não vai se desviar do caminho. Eu levo ela tanto na igreja evangélica quanto na católica. Eu não tenho religião, acredito em Deus. Então, eu levo nas duas. Eu quero aproveitar o teu programa pra dizer pra quem tá em casa que Jesus não é católico e Jesus não é evangélico. Jesus é o filho do homem. Então, a gente tem que ter fé nele. A Bíblia católica e o evangelho diz o seguinte, minha irmã Helene, buscar o rei de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. E se você tiver que pedir pra alguém, peça pro filho do homem, que é Jesus. Acabou. A sua fé é algo individual. Você não precisa estar na igreja A, B, C ou D pra amar Jesus. Jesus não é católico, Jesus não é evangelho. Mas Jesus é o filho de Deus. Eu não vim aqui pra pregar, mas eu vim aqui pra falar o que eu tô vivendo. Sabe? Eu vejo esse brilho em você, né? Você parece uma musa. Você é uma musa, na verdade. Então, assim, você precisa conhecer esse cara que tá comigo. Cada dia mais, sabe? E como é que eu ando hoje? Meu laudo atual é tetraplegia incompleta. Eu sou um tetraplégico que ando. Ninguém sabe explicar porque eu ando. Mas eu pedi a Deus uma nova chance. Falei, Deus, se você me colocar de pé, lá no hospital, lá em 95, se eu me colocar de pé um dia, eu vou viajar o mundo todo falando de você. Não vou falar da igreja, da religião. Vou falar do seu poder. Então, me dá uma nova chance. Ficava perturbando Deus, perturbando. Um dia, lá no hospital em Brasília, Sara Kubitschek, eu fui pro Sara. O meu dedo do pé mexeu. Aí veio a equipe. Eu chamei a equipe toda, né? O meu dedo do pé mexeu. Falei, chama todo mundo, chama todo mundo. Aí veio a equipe. Não, todo paralítico tem movimento involuntário. Todo paralítico tem tremor. Eu falei, ah, se eu pudesse fazer o coração, né? Fazer o coração pro povo, né? Mandar um, né? E eu fiquei brabo, né? Eu falei, não, mas eu não vou decidir, não. E fui pedindo a Deus ali, buscando a Deus e tal, tal, tal. Porque eu tinha aprendido a ter fé com aquele povo de Itapiruna. E um dia, eu falei, o dedo do pé mexeu, Deus. Agora, se você é meu pai mesmo, que a Bíblia diz, que a gente tem que botar Deus à prova como pai. Eu botei ele à prova. Falei, Deus, você é meu pai mesmo? Eu quero mexer em outra coisa. Aí, no outro dia, cara, meu braço assim, eu ficava assim, né? Eu ficava assim, meu braço fez assim, ó. Vrau. Só fez esse movimento, ó. Vrau. E não voltava. Eu falei, pai, volta. E eu, meu pai chorando, eu chorando, eu não chorando. Então, comecei a botar Deus à prova. E foram 12 anos até eu ficar de pé de mulher. Andei de andador, robô, calha nas pernas, aí calha nas pernas. Era dois, três enfermeiros me segurando pra ficar de pé. Eu desmaiava, apagava, depois botava. Eu fui lutando durante 12 anos pra hoje eu estar do jeito que eu tô. Cada caso é um caso na medicina. Sim, claro. Mas eu decidi se é um milagre. Perturbava Deus 24 horas. Mas esse menino pede, hein? Ele deve falar. Eduardo, em que momento você percebeu que o Grupo A Show estava se tornando uma referência no cenário da música gospel? Então, como eu falei, o Grupo A Show começou em 1995 no hospital. E eu saí do hospital na cadeira de roda, depois de um ano, e comecei a alugar os teatros da Barra da Tijuca. O primeiro teatro que eu aluguei foi em 1995, o Teatro Grandes Atores. No Barra Escoé? No Barra Escoé, o primeiro teatro que eu aluguei. E aí eu falei, cara, eu tenho que fazer um evento, mesmo lascado, usando fralda e tudo mais, pra agradecer a Deus que eu tô vivo. Porque eu não era nem pra estar vivo que eu quebrei o pescoço das duas páginas, nem respirar direito eu respirava. Então eu aluguei o Teatro Grandes Atores e convidei Carlinhos Félix, Aline Barros, o pessoal do Roupa Nova, que são da igreja também, que são meus amigos, e muitos outros nomes. E fiz o primeiro evento e consegui arrecadar uma tonelada de alimentos. Consegui ajudar várias crianças carentes no Rio de Janeiro e começou a minha trajetória na cadeira de roda. E eu tô, desde 1995, fazendo eventos. Ano que vem eu completo 30 anos de história na música cristã. 30 anos de história. E hoje o Grupo O Show representa mais de 100 cantores da música cristã. Como que você explica esse sucesso e confiança dos cantores na sua empresa? Eu quero mandar um beijo pro Benedito Carlos Gomes, que é um dos maiores cantores da música cristã brasileira, onde o padre Marcelo e outros caras têm as canções dele, cantam as canções dele, que é o pastor Bené Gomes, da Nova Igreja da Barra da Tijuca e da... de Ipanema. Ele tem uma música chamada Único, que é digno de receber. Uma das músicas mais famosas no mundo. E o Bené me apresentou. Primeiro eu falei, Bené, eu quero cuidar do senhor. Mas quem é você? Eu sou o cara que faz os eventos aqui na Barra e eu quero cuidar do senhor. Eu vou lá tomar um café contigo. Aí ele pegou lá, foi lá, pegou Três Corações lá no meu escritório e foi tomar Três Corações comigo lá no meu escritório. Eu falei, Bené, eu sei que o senhor é um dos maiores cantores da música cristã no mundo. Eu vi o senhor tocando lá no teatro da Sala Nossa Terra na Praia da Barra. Onde era a Sara, na década de 90. E eu queria cuidar do senhor. É, eu vou te dar um voto de confiança. E comecei a cuidar dele e deu certo. Depois ele me apresentou Asaf Borba, Ademar de Campos, David Quila, Cirilo, Fernandinho, Aldacélia e foi, 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 foi. E todos os nomes da música cristã brasileira, né, que estão aí hoje, passaram por mim lá no meu escritório e foram cuidados por mim e agenciados por mim. Como foi a sua experiência de agenciar e produzir mais de seis mil eventos? Ó, eu perdi muito cabelo, né? Tá nada, isso tá ótimo. É, perdi muito cabelo, engordei. Tudo que você imaginar que o corpo possa ter de estresse eu tive. Por quê? O ser humano pode ser cristão, macumbeiro, católico, o que for. O ser humano é ser humano. E você tem que ter muito, muito traquejo, muita sabedoria. Pedir muita sabedoria a Deus pra cuidar das pessoas. Quanto mais você faz, as pessoas no início gostam, ficam apaixonadas por você, mas depois acham que é pouco. O ser humano é assim. Hoje você tá me amando, você tá me vendo pela primeira vez, mas depois de conhecer minhas falhas, talvez você não me ame tanto, sabe? Mas é assim o ser humano. Então a gente tem que... Mas todos nós temos falhas. Então eu cuido, independente de se a pessoa vai me achar perfeito ou não. Então eu sempre dou o meu melhor. Eu dei o meu melhor durante esses 30 anos e hoje eu represento 100 cantores ou mais da música cristã brasileira. Não só brasileira, como internacional também. E como que você enxerga a evolução da música gospel no Brasil desde que começou até os dias de hoje? Cara, o crescimento tá sendo tão grande e Deus tá trazendo tantas pessoas pra perto usando a música. Você vê, ontem eu tava num evento com o Luciano Camargo, irmão de Zezé de Camargo e o Luciano, beijei e abracei ele porque é o amor. Eu vi no seu Instagram. Então, por quê? Cara, o amor tá no ar. E quem é Deus? Deus é amor. Então a música cristã não é nada mais do que o amor cantado. É o amor cantado, é o amor vivido, é o amor da palavra de Deus. Então assim, cara, nos Estados Unidos não existe negócio de música cristã e secular. Lá, a música gospel toca na rádio comum. Aqui no Brasil que tem essa coisa de religião. Religião só separa. A gente tem que colar com Deus e buscar Deus. Eduardo, você ouve música secular? Ouço. Ouço, sou fã do Zezé de Camargo e Luciano, sou fã de um monte de gente boa aí da música secular, mas eu trabalho com música cristã, mas eu não sou bitolado. Eu quero reter o que é bom. Então o grande lance é você não criar aquela barreira religiosa. Ah, não posso isso, não posso aquilo. O negócio, minha mãe, é colar com Deus. Essa é a parada. Você está falando tanto disso, tem uma pergunta aqui. Como você encontrou motivação para continuar e expandir seus negócios após o acidente? Foi tudo focado na fé? Cara, a base de tudo, minha irmã, foi minha família. Meu pai, minha mãe e meus irmãos não me abandonaram. Eu acho que você, por isso que eu prego muito sobre a família. A família é a base de tudo. Um relacionamento forte é a base de tudo. Eu quero dar aqui o meu beijo para todas as mulheres do Brasil, porque vocês são maravilhosas. Se não fossem as mulheres que passaram na minha vida, como minha avó, minha mãe Jace, minhas avós, dona Dulce, né? Até as namoradas que eu tive, que foram pessoas do bem, né? Existem pessoas do bem e existem pessoas do mal. Eu passei por ambos os lados, né? Mas as mulheres são muito importantes na minha vida. As grandes enfermeiras que passaram na minha vida, né? Até as freiras da cidade foram me visitar, também me ensinaram muito. Então eu aprendo muito com as mulheres. Eu te digo, homem só é homem se tiver uma grande mulher do seu lado, né? Uma grande secretária, uma grande assessora. Então, assim, eu sou muito grato às mulheres. E qual foi a sua pergunta, perdão? Qual foi o... O que que te inspirou, além da fé? Então, a minha família, né? E procurei referências. Qual o grande lance? É você colar com gente que tem mais vontade que você, mais fé que você. Então, na época, quando eu estava tetraplégico, eu queria conhecer pessoas com muita fé, com energias positivas, pessoas que pudessem me levantar. Por isso você também escolheu esses eventos voltados ao gospel? Claro, porque se eu fosse para o pagode... É, isso que eu ia perguntar. ...ia dar ruim. Se eu fosse para o funk, ia dar ruim. Então eu queria buscar Deus, porque eu sabia, se eu fizesse fisioterapia, e se eu buscasse a Deus, eu poderia sair de onde eu estava. Aí muita gente pergunta assim, Eduardo, por que que você está andando, e a maioria dos seus amigos que ficaram tetraplégicos hoje não andam? Porque eles estavam lá atrás das enfermeiras, querendo fazer relação sexual, enquanto eu estava abdicando da minha carne, do meu prazer, matando a minha carne, porque eu tinha 20 anos cheio de hormônio, eu matei a minha carne durante 12 anos, fiquei 12 anos sem ter relação com ninguém, buscando a Deus e a minha cura. E Deus me honrou por isso. Não estou dizendo que foi uma troca, mas eu falei, Deus, eu vou te honrar, vou te buscar, porque eu quero voltar a andar. O que eu preciso fazer? Então me busca. Eu fui buscar o papai. Eu sou apaixonado por ele. Namoro, quero mandar um beijo para a minha namorada Carolina, linda, 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 de paixão, a todas as minhas amigas psicólogas que cuidam de mim, psicanalistas, terapeutas. Eu trato de um monte de gente também, eu tenho um monte de gente que faz mentoria comigo. Eu amo as mulheres. Você pode perguntar, Eduardo, você tem mais cliente mulher ou homem? Mulher. Eu me dou bem com as mulheres. Por quê? Eu não olho para a mulher com vontade de pegar a mulher. Eu olho para a mulher com vontade de ir lembrando da minha mãe, que a minha mãe é, quem é a minha avó, são grandes pessoas. Então eu olho com ternura, com amor, sabe? O homem hoje não pode ver uma mulher bonita, que acha que tem que pegar a mulher. Tem que ir lá do carnal, né? É, então a gente tem que esquecer um pouquinho desse lado carnal e trazer para o lado espiritual, né? Para o lado da família. Então, para mim, toda mulher faz parte de algo bom, de uma família. É filha de alguém, sabe? Eu aprendi isso com a minha família, né? Respeitar o próximo, né? Ontem eu encontrei um amigo meu que é homossexual, lá no evento cristão gospel. Eu estava lá. Eu abracei, beijei ele, amei ele. Porque, para mim, gente é gente. Povo é povo, pessoa é pessoa. Sem preconceito, né? E eu estou aprendendo isso a cada dia mais. Eduardo, como foi ser reconhecido pela equipe do Grammy Latino como um dos grandes profissionais da música? E o que esse reconhecimento significou para você? Quero agradecer pela vida do Sérgio Cavalieri, produtor da True Noise em Miami. E Ed Paris, meu amigo, ganhou 14 Grams Latino. Foi através dos dois, Sérgio Cavalieri e Ed Paris, que são os dois grandes produtores nos Estados Unidos, me convidaram para ir lá em Doral, num prédio chique heré em Doral, que é um lugar maravilhoso, a cara da riqueza, minha cara, nossa cara, nossa cara. E falou, sobe aí que tem um negócio aqui para você. Quando eu cheguei lá no prédio, entrei de uma sala, com várias pessoas me esperando, para me homenagear e me colocar como membro do Grammy. E hoje, todo ano, eu recebo o convite para ser membro votante do Grammy. E eu, às vezes, nego porque eu não tenho tempo. De ir até lá. De ir até lá, não. De ouvir mais de 1.500 músicas, para poder escolher para quem é que ganha e quem não ganha. Mas hoje eu sou membro, né? E todos os anos sou convidado para ser membro votante do Grammy, graças a essas duas figuras que me conhecem há muito tempo, Sérgio Cavalieri e Eddie Parris. E qual foi sua experiência trabalhando com artistas internacionais como o Klein Kaiser Benz? Klein Kaiser Benz. Klein Kaiser Benz. É a maior banda de blues rock da América. Eles vieram... Um empresário trouxe eles para aquela grande casa lá de São Paulo, aquelas de show lá, a Crédica Hall, se eu não me engano, na época. E ligaram para mim. Eu queria falar com o maior empresário da música cristã brasileira. Eu falei, não é aqui não, irmão. É engano. Não, é tu mesmo. Tu não é o custódio? Eu falei, eu sou. Mas eu sou o maior não, irmão. Então, é você mesmo. Eu sou palhaço, né? Aí ele falou assim, Cara, eu estou trazendo a maior banda de blues rock da América. Chama Klein Kaiser Benz. E eu fiquei sabendo que você é o cara dos eventos no Brasil. Eu queria que você fizesse uma turnê. Eles não querem nada. Eles só querem que você leve ele nas maiores igrejas, porque o cara, o vocalista, ele é pastor. Eu falei, que é isso? É. Beleza. O que eles precisam? Hospedagem, alimentação, carinho, amor e uma oferta de amor. Não vão estipular nada. O que você der, eles vão ficar felizes. O cara falou, então está fechado. Fechei nove eventos para ele no Brasil. E comecei a viajar o Brasil com ele. Foi maravilhoso. Fiquei um pouco preocupado que todo mundo da velha guarda, o pessoal toca demais, sabe? Aquele rock, aquele blues pesadão mesmo. Mas foi maravilhoso. E eles aguentaram esse batidão? Aguentaram. E eles, cara, se eu não me engano, eles têm mais de 30 CDs gravados. Então, para mim, foi uma grande honra cuidar dessa galera. Quais são as principais diferenças que você percebe entre o mercado da música gospel no Brasil e no exterior? Então, graças a Deus, a música cristã, não só a gospel evangélica, mas a cristã católica, tem crescido muito no Brasil e no exterior. Por quê? Os grandes festivais da música no Brasil começam o primeiro dia com a música cristã brasileira, ou católica ou evangélica. Então, não existe evento hoje no Brasil sem ter evento cristão. Todos os prefeitos fazem questão de dar um dia cristão para o padre, para o pastor da cidade, para o conselho de pastores. Aí eu entro. O pessoal me liga, fala, custódio, eu quero trazer o Anderson Freire, custódio, eu quero trazer a Alda Célia, custódio, eu quero trazer o Azaf Borba. Aí eles escolhem. Aí eles escolhem e eu estou aqui para servir. E eu faço por amor e também sou abençoado financeiramente. E como que você adapta as suas estratégias para os diferentes públicos, Eduardo? Jesus, toma conta. É muita coisa. Eu, ninguém faz nada sozinho. Eu sempre monto uma equipe. Você tem uma... Eu monto uma equipe que me acompanha, que viaja comigo, tem que ver avião, tem que ver quem vai buscar, quem vai levar, palco, som, luz, gerador, camarim. E é tudo isso contigo? Tudo comigo. Eu faço tudo. Eu aprendi errando. Eu fui empresário da Baby do Brasil, na época que eu empresaria a Baby, na década de 98 para 2000, a Baby me ensinou tudo sobre palco, som e luz. Quem eu mandou a Baby, falou, Baby, chama. Você não é fácil de aturar, não, mas eu tinha um Baby. Mas eu aprendi tudo com Baby, sobre palco, som e luz. E esses anos eu fui errando, esses 30 anos, fui aprendendo errando. Não existe gente que aprende e já chegou sabendo. Você vai aprender errando. E o cara que se torna, não vou falar bom porque eu não sou bom, mas se torna profissional como eu me tornei, foi errando. Ninguém chega sabendo. Entendeu? Você chegou sabendo? É bater na cabeça que a gente é... Quando eu te assistia na band, você estava lá... Onde rios, primeiro dos programas. Ficava tremendo, né? Mas depois não foi esquentando. É. É o Eduardo Custói também. Como que você gerencia uma diversidade tão grande de artista, cada um com suas necessidades e expectativas únicas? E oram muito. E bem da artista, ela tem a vaidade, né? Meu Deus. Ó, eu tenho o meu lado, né? Todo mundo tem um pouquinho lá dentro. Se deixar o ar, o cresce, né? Eu sempre tento me colocar no lado da pessoa, né? Eu quero dizer assim, cada um tem um jeito de pensar. Eu lembro que tinha artista que falava assim, eu vou cantar onde? Final de semana. Eu falei, em lugar nenhum, não fechei. Então eu vou cantar na tua casa. Eu não posso ficar sem ganhar dinheiro. Era assim. Eu falei, irmão, eu vou orar pra você. Você tá nervoso, irmão. Você cantou a semana, esse mês, mais de dez vezes. Não, mas eu tenho que cantar todo dia. O cara chega assim, um artista, qualquer um, pagode, funk. O cara começa a fazer um show por mês, todo feliz. Aí começa a fazer dois, fica mais feliz. Daqui a pouco tá fazendo 30, se ele cair pra 10, ele acha que o empresário tá errado. O empresário tá endemoniado. Ele fala, o empresário tá puro, não. Mas, cara, a vida de empresário não é fácil. O empresário precisa da rádio. A sua música tem que estar tocando na rádio. Você tem que estar na televisão. Você tem que estar na mídia. Não depende só de mim, como empresário. Depende da pessoa correr atrás também. A gente é uma equipe. Eu sempre falo, a gente é uma equipe. Ninguém faz nada sozinho. A gente tem que sentar numa mesa como essa aqui, fazer reunião de pauta e todo mundo ajudar. Agora, quando o cara joga tudo em cima do empresário, a mão não vai pra frente. O cara tem que ter a sua equipe como família. Aí você vê, os grandes nomes da música secular ou cristã no Brasil hoje, tem a sua equipe como família. Quando a pandemia veio, muita gente abandonou as suas equipes. E hoje estão sem nada. Agora, aqueles que honraram a sua equipe, as equipes que estão hoje aí, estão juntas, estão bombando, cara. Então, eu aprendi o seguinte, que a gente não pode abandonar as pessoas nas vacas magras. A gente tem que continuar comendo o osso pra depois voltar a comer o filé miolo. É, isso aí, goleu os frutos. Pode nos explicar como é o processo de seleção e trabalho com novos talentos? Quais critérios são mais importantes pra você nesse processo? Pra mim, eu tenho que sentir o pai no meu coração. No sentido seguinte, chega a nova geração agora na música cristã brasileira, sempre vem o pai e a mãe. E me traz a filha ou o filho pra me conhecer. Primeira coisa que eu pergunto à família, o que vocês querem? Vocês querem viver da sua filha, explorarem ela, o seu filho, ou vocês querem que ela seja uma porta-voz da música cristã, da palavra de Deus? O que vocês querem? Porque a maioria dos pais hoje querem que os filhos façam sucesso pra poder ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, é. E eu vou falar, mais de 90% dos casos não vai pra frente. Agora, quando a parada é por amor, que a pessoa vai, se dedica, e o dinheiro vem na consequência do trabalho. Mas a grande maioria vem pensando no business. E, cara, quando vem 100% pensando no business, o negócio não vai pra frente. A própria família se enrola, briga, uma confusão danada, E quando o filho ficar famoso, o pai rouba, a mãe rouba. É, uma confusão danada. Então, acho que tudo, cara, por isso que eu bato muito nessa tecla da família. Tudo é uma família estabilizada, com a cabeça no lugar. E outra coisa, ninguém consegue fazer nada sem conselheiros. Se hoje eu cheguei onde eu cheguei, porque eu tive grandes conselheiros, como o Pastor Azaf, Bené, Ademar, meus pais, minha família, eu não conseguiria chegar aqui 30 anos de carreira se eu não tivesse bons conselheiros. Eduardo, qual é o papel do Grupo A Show na comunidade cristã, além da música? Então, eu coloquei no meu coração, no meu primeiro evento, que eu ia trabalhar o lado social. Então, todos os meus eventos têm entrada de 2 kg de alimentos. Pode ser 5 reais, mais 2 kg de entrada de alimentos, pode ser 20 reais, 100 reais não importa. Eu sempre coloco 2, 3 kg de alimento, por quê? Que é uma questão de comer com Deus, de eu poder ser filho amado de Deus. Falar, pô, a palavra de Deus diz o seguinte, Elaine, é com palavras e com obras. Não é só adianto falar assim, você está com fome, filho? Deus te abençoe. Não, é. Deus te abençoe, eu vou comer o quê? Então, eu faço útil ao agradável, eu faço o que a palavra de Deus manda. Com palavras e com obras. Eu faço louvor, eu faço uma música e tal, mas também alimento as pessoas que precisam. Mas você dá sempre para alguma instituição já sua ou é diferente? Eu agora ajudei, se eu não me engano, Notas Azuis, da minha amiga aqui da Barra, Luísa Péter. O último evento que eu fiz foi ali no Ribalto, um evento grande. Toda a arrecadação que eu fiz de leite e alimentos foi para a instituição dela. Então, assim, Deus manda as pessoas. Cada hora... Não, Deus manda. Você flui assim. Às vezes aparece. É, aparece. Hoje você viaja pelo mundo como palestrante. O que você mais aprecia nessa nova fase da sua vida e quais são os principais desafios e recompensas? O que eu mais gosto de viajar pelo mundo, seja Nova Iguaçu, Mesquita, Orlando, Nova Igua, não importa. Onde Deus me levar é fazer amizades e novas conexões. A vida é feita de conexões e network. O que é network? Eu faço network desde oito anos de idade. Network é você se relacionar com pessoas diferentes, conhecer novas pessoas. Então, quando eu viajo, tipo, fui para Orlando a primeira vez em 2009. Eu dei uma palestra lá e nessa palestra tinha um empresário amigo meu, Tony, que o cara estava meio afastado, aprontando, e ele voltou para Deus. Ganhei um irmão. Hoje, quando eu vou para o América, quem cuida de mim é ele. Eu durmo na suíte dele. A última vez, eu sujei a cama dele porque eu comprei uma toalha azul no Walmart. Me enxuguei e fui enrolar na toalha e sentei na cama dele. E a cama era tão linda, aquelas camas kings maravilhosas, com aquele edredom chique, querésimo, sabe, todo bordado. E tu manchou? Eu falei, ô, Tony, a sua cama está com a bunda grande lá, azul. Da tua toalha. Da minha toalha. Me desculpa. Ele falou, não, mas eu te amo. Essa sua mulher vai ficar brava, não, mas eu te amo. Então, assim, eu ganhei irmãos lá, brincadeiras à parte, né? Eu tenho grandes irmãos na América, eu tenho grandes irmãos na Europa. Eu tenho uma filha minha na fé que veio para Deus através de mim, que é a Bianca Mainá, que mora lá em Portugal. Hoje está na terceira empresa dela de hamburgueria em Portugal. está crescendo. Então, assim, onde eu vou, eu faço amizade, relacionamento e ganho uma família. Se você perguntar assim, Eduardo, qualquer lugar do mundo que eu descer, Elaine, eu tenho uma família para me receber. É um negócio muito louco. Isso é muito gostoso, né? Isso é impressionante, assim, eu agradeço muito a Deus por esse dom. Eu falo pra caramba, né? Energia, não. Mas é energia, você tem uma energia. de conexão e alegria, sabe? E eu peço a Deus que você ore por mim como minha irmã que eu estou ganhando hoje. Bonita, você é meu irmão, corre. Então, ore por mim pra eu me continuar com essa alegria, sabe? Com certeza. E você vai ter um irmão que vai te levantar pra sempre. Obrigada. Qual que é a mensagem principal que você busca transmitir nas suas palestras? E como você adapta essa mensagem para diferentes públicos? Eu estive agora numa igreja em Cabo Frio que eu não esperava ter o público que estava lá. Tinha crianças de oito anos até dezoito. Era um culto jovem e eu fui preparado pra falar pra toda igreja, pra família, pessoas de idade. Então, sem falar pra criança, tem que ter muita sabedoria. O que o tio fez? Eu fiquei meio nervoso, foi a primeira vez que eu falei pra crianças, né? Desses trinta anos. E Deus falou assim, bota isso tudo em volta de você. Eu botei uma cadeira e falei que todo mundo aqui da igreja vem em volta do tio aqui. Senta ao redor, né? E comecei a falar de tudo aquilo que é obediência e desobediência. Você sendo obediente, as portas se abrem. Você sendo desobediente, as portas se fecham. E fui ali. Então, cada lugar que eu vou, Deus me dá uma luz e eu me direciono dependendo do que o público estiver no local. É uma coisa assim que eu não sei explicar. Eu fui aprendendo através das minhas dores, das minhas lutas, dos meus choros, sabe? E hoje eu não tenho medo de falar para nenhum público, entendeu? Não tenho. Eu vou mesmo, pode ser, ó, eu falo para gringo e o meu inglês não é perfeito. Eu falo para espanhol e no meu espanhol não é perfeito. Onde Deus mandar, eu vou. E vou abrir a boca. Se vão me entender, eu não sei, entendeu? Mas eu estou lá, entendeu? Eduardo, quais são seus planos futuros para o grupo A Show? Então, depois dessa coisa que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, eu parei muito para pensar no mundo, né? Não é só lá. Dubai, enchente Dubai, a Rússia está debaixo d'água hoje. O mundo está muito louco, né? Os dias são maus, os dias são difíceis. A Bíblia Sagrada diz que Jesus vai voltar um dia, né? Nosso Criador, nosso Pai vai voltar. Você acredita nisso? Eu acredito, eu estou na Bíblia, eu acredito, eu sou cristão, né? Quem é cristão tem que acreditar que está escrito ali. Então, se você perguntasse por que eu estou aqui? Porque eu acreditei naquilo ali. Eu não prego sobre a Igreja Católica ou a Igreja Evangelha, eu falo sobre o que está ali. Então, o que ele diz, minha irmã Elane, que ele vai voltar? E ali diz que no final dos tempos ia ter rumores de guerra, enchente, destruição, tudo, está tudo ali. Aquilo ali é um manual. Então, eu, por temor àquilo que está escrito ali, o que eu quero para o meu futuro agora? Falar dele, do que ele está escrito ali, e levantar pessoas. Tipo, não adianta na minha casa ter arroz com feijão, eu comer aquele filé mignon, se meu parente hoje não está comendo nada. Então, o que eu quero? Eu quero que todo mundo que esteja em volta de mim esteja bem. Qual é o meu papel como cristão? É levantar e ajudar pessoas. Você fala assim, o que você está fazendo lá pelo Rio Grande do Sul? Estou ajudando. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, porque poderia ser eu. Eu tenho um irmão que mora lá, que é médico, meus sobrinhos moram lá, então eles estão passando por isso lá. Eu estou falando do Rio Grande do Sul, que é que perde a gente. Mas o que eu quero para o meu futuro? Ficar mais próspero financeiramente, crescer na área do empreendedorismo, ter mais grana para poder ajudar mais pessoas. É isso que eu quero. É o que está no meu coração. Se Deus vai realizar, é com Ele. Mas o meu pedido é que eu quero prosperar em todas as áreas da minha vida. Quando eu falo todas é todas. É a área da sabedoria, a área da política. Não sou político, não vou ser candidato a nada, mas eu quero ter bons relacionamentos para poder pedir para as pessoas certas e fazer as coisas certas. Então, quando eu falo, o pessoal não sabe o que é ser empreendedor. Ser empreendedor é você estar em todas as áreas, em todos os nichos, dialogando e crescendo. É isso que eu quero ser um grande empreendedor, um grande empresário. Entendeu? Olhando para trás, Eduardo, do que você mais se orgulha em sua trajetória? Orgulho? Rapaz, difícil a pergunta, tem mais orgulho na minha trajetória? Cara, eu posso dizer que do dia que eu nasci até o dia de hoje que eu mais tenho esse sentimento de orgulho é quando eu faço o bem para alguém. Cara, se eu fizer alguém sorrir, se eu sair de casa, você já sorriu para caramba, eu já estou feliz. Eu tenho essa alegria. A minha maior alegria, o maior gás que eu tenho é fazer as pessoas sorrirem. Eu sou um pouco palhaço, um pouco brincalhão, eu me dou muito, quando eu estive ontem lá no evento do Luciano, eu beijei ele umas três vezes, porque eu senti ele a coisa mais fofa do mundo. O cara é um gentleman. Ganhei um irmão ontem. Ele me fez sorrir, a gente gargalhou junto. Eu ganhei a noite ontem de fazer o Luciano sorrir, de ele gargalhar comigo, fiz palhaçada para ele. É gostoso. Então, assim, eu amo isso, cara. Essa é a minha vida. Qual é o momento e realização mais significativa na sua vida? Momento mais importante da minha vida? Cara, eu acho que ainda não aconteceu ainda. Mas eu estou buscando que é trazer mais alegria para os meus pais. Eu tenho buscado muito trazer mais alegria e felicidade para os meus pais. Minha mãe está com 72 anos e meu pai está com 76. Meu pai tem corpinho de 50 e minha mãe tem corpinho de 50. Mas eu tenho um sonho. Eu quero poder dar para eles tudo o que eles precisam até o final da vida deles. Esse é o meu maior sonho hoje. Que lindo. É o meu também. Agora para a minha filha. Eduardo, quero te presentear com dois rodízios do Barra Grill, minha patrocinadora. Você gosta de carne? Eu sou cliente desde que abriu. Sério? Eu sou apaixonado pela galera. Me tratam como um filho, irmão. Eu já te dei seu livro? Já. Está aqui. Não, pare. E agradeço o pessoal aqui do Barra Grill. Eu amo o Barra Grill. Vou entregar. Eu e o Carolzinha lá. Jesus amado aqui do Fran Hack. Vai ser forte. Vai com tudo. Manda um abraço para o Givanildo, gerente maravilhoso de lá. Obrigado, meu irmão. Eduardo, que conselho você daria para alguém que está começando na indústria musical hoje? Cara, eu faço mentoria para muitos cantores da música secular e da música... Até ontem eu fiz uma com a cantora Joy, lá de São Paulo. Quero mandar um beijo. Você, Joy? Você é demais. Psicóloga Joy, mulher de Deus. Tive uma hora de mentoria com ela, né? Dando direção para ela das coisas que eu aprendi errando. E o grande lance, eu falei para ela que não é gastar dinheiro. Não é pegar o dinheiro do amigo, do pai, do irmão. Não é jogar o dinheiro fora. Todo mundo acha que é só fazer um CD e lançar. Ou fazer um videoclipe e lançar. Não é isso, cara. Hoje a gente tem tudo na mão de graça. Eu sempre falo, você tem talento? Você toca um violão, você canta, senta num lugar bonito, entrega o seu violão, o seu celular na vertical e expressa o que você tem de melhor. Para depois pensar em gravar um CD, fazer um clipe, fazer um... Começa na sua casa. Faça que as pessoas te conheçam no mundo todo através do seu celular. Esse é o grande lance hoje. Sabe? E quais são os maiores erros a evitar e as melhores práticas a seguir na vida? Eu acho que para mim, eu posso falar isso de cadeira, é me relacionar por carência. A gente não deve se relacionar com ninguém por carência. É melhor você andar sozinho do que você ter uma companheira ou um companheiro. Eu, por me relacionar por carência, eu perdi muitas coisas na vida. Bens, imóveis, né? Eu sempre falo que antes da Carolzinha, que é a minha mulher e minha namorada atual, que vieram para matar, roubar e destruir. Mas a Carolzinha veio para me levantar porque ela tem um desejo de crescer comigo. Eu não sou perfeito, ela não é perfeita. E uma outra dica que eu quero dar, namoro é conhecer a pessoa. Estou conhecendo a minha namorada. Então, não é para você já falar em casamento, vai casar, não, não. Você conhece a pessoa. Não pular fases, né? Não pular fases. Outra coisa que eu falo, se você está solteiro, mas está feliz, continue solteiro e comece a observar as pessoas que estão em volta de você. Por que eu estou falando de relacionamento? Porque os dias são difíceis e o que a gente tem de melhor é a família. Então, você que está em casa e mulher bonita e acha que tem que arrumar um namorado correndo, cara, não faz isso não. E você que teve um relacionamento, um marido, foi traída e acha que sua vida acabou, sua vida não acabou não. Abra seu coração. Deus tem alguém para você, para cuidar de você, para te dar aquele cheirinho, aquele cafuné. Então, eu acho que você tem que se cercar de pessoas boas, pessoas de caráter. E como é que você sabe que a pessoa é de caráter? Não, seja amigo dela. Procure saber quem é a mãe, o pai, como ela trata a mãe, o pai, como ela trata os irmãos, ela vai tratar você. Os funcionários. Os funcionários e tudo mais. Então, para mim, hoje, o mais importante é ensinar as pessoas a se encontrarem e não sofrerem como eu sofri um dia. Eu sofri muito por ser carente emocional. Hoje, eu não tenho mais essa carência emocional. Entendeu? A mulher bonita falava para mim, Oi, custódia. Eu ficava lá. Faz muita terapia, Eduardo? Cara, eu comecei a fazer ano passado, de vez em quando. Mas, assim, eu acabo... Você acaba dando aula para a terapeuta. Não, 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 Inês também, Martins. Tem muita gente boa na minha volta que me dá direção. O que eu preciso hoje? De direção para poder ajudar outras pessoas. Então, eu faço terapia hoje e me relaciono com pessoas, né, fora da caixinha para poder ajudar as pessoas. Como é que eu vou ensinar alguma coisa que eu não sei? É igual o coach, a moda agora no Brasil é coach. O cara tem nem a quarta série é coach. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, cara, eu não vou querer ter um coach que estudou até a quarta série. Não, então, coach de relacionamento, mas o cara nunca foi casado. O que ele quer ensinar? Então, é isso que eu quero fechar aqui, falando o seguinte, a gente tem que andar com pessoas maiores do que a gente, mais inteligentes do que a gente, que estudam mais do que a gente, então, eu procuro pessoas que são mais entendentes do que eu. Eu tenho que aprender. Então, tem gente que não aprendeu e quer ensinar. Então, eu procuro aprender para depois eu ensinar. Esse é o grande lance. Ei, Eduardo Custódio, adorei te receber aqui, energia maravilhosa. Com certeza, a gente vai se encontrar mais vezes, que eu quero esse papo aí para você me contar um pouquinho de mim. Amém. Tamo junto. E sucesso aí na tua trajetória de vida. Fiquei feliz demais, ó. Elas podem tudo. Ei, Eduardo Custódio. É isso aí, galera, e na próxima quinta-feira, confira a nova entrevista. Beijo.